Pessoal, o STF vai julgar a possibilidade de apreensão da CNH e do passaporte em caso de dívida. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Xandinho Lambibotas de Stalin. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Esse caso aqui é mais um daqueles casos absurdos de invasão do governo no direito individual. Então vou explicar o que é isso daqui. Aqui no Brasil existe um problema sério com relação à cobrança de dívidas. Principalmente dívidas do governo. O governo, muitos empresários, empresas, não conseguem pagar todos os impostos porque a carga tributária aqui é escorchante, é impossível alguém pagar todos os impostos. E daí no final das contas a empresa às vezes fecha e fica aquela dívida do empresário para o governo. E essa dívida não tem solução porque o governo tem um monte de limitações, ele pode tirar bens dos empresários, mas no final das contas todo mundo sabe que não pode ter bem no seu nome, mesmo aqui no Brasil, empresário não pode ter bem no seu nome. Então já se protege dessa forma, não deixa dinheiro na conta, se deixar dinheiro na conta o governo vai lá e toma. Então tem essas coisas assim que a gente já sabe, o governo não consegue cobrar essas dívidas. E daí de tempos em tempos a burocracia estatal resolve limitar ainda mais os direitos individuais em nome da necessidade do governo de cobrar dívidas e não sei o que lá. Veja, isso daqui é tipicamente situação de dívida com o governo. Porque dívidas privadas têm poderes muito maiores, eles são muito mais ágeis para cobrar esse tipo de coisa. O governo é muito lento e o fato é que muita gente deve para o governo, então no final das contas acaba sendo incapaz, impossível ele gerenciar esse tipo de coisa. Há algum tempo atrás surgiu o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, que tinha entre os vários objetivos ali, agilizar a justiça, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí botaram o negócio justamente para facilitar o governo cobrar dívida, permitiu que o governo... Hoje, ou antes, qual que era a opção que o governo tinha? É penhorar bens, mas bem que você vai penhorar é uma coisa muito pouco provável. Não pode penhorar o único imóvel que a pessoa mora. Pode penhorar o quê? Carro, pode penhorar outros bens e coisa e tal, mas como o governo é lento nesse troço, ele não conseguia fazer isso de fato. E o que acontecia na prática? O governo não conseguia penhorar os bens que pagassem a dívida, não conseguia reverter esses bens, é muito lento, acabava deixando para lá. A maior parte dessas dívidas morre com o tempo e fica para lá mesmo. Então, no final das contas, o que eles incluíram aqui? Além da penhora, podem-se fazer outras coisas para o eventual devedor, ser obrigado a pagar. Por exemplo, lá eles incluíam justamente cancelar, suspender o passaporte ou a CNH. A ideia lá é que se o cara está devendo dinheiro, ele não vai ter dinheiro para andar de carro. Se ele tivesse dinheiro, ele deveria pagar a dívida que ele tem. Se ele não tem esse negócio, ele não tem por que andar de carro. Se ele não tem por que andar de carro, para que ele precisa de CNH, não é mesmo? E também a suspensão do passaporte. Passaporte, mais uma vez, o cara vai fazer turismo, vai passear na Europa e coisa e tal, mas se ele está sem dinheiro para pagar até a dívida, porque ele vai passear na Europa. Agora, lógico que essa desculpa que eles dão é absurda completa, porque o cara pode estar usando a CNH dele justamente para trabalhar de Uber, porque foi a única coisa que sobrou para ele na vida trabalhar de Uber e ganhar dinheiro trabalhando de Uber. E aí, você vai tirar a CNH dele? Vai proibir ele de conseguir juntar algum dinheiro para a subsistência dele? Não tem lógica isso. Passaporte. Nem todo mundo que usa passaporte usa passaporte porque está passeando no exterior, meu amigo. Muitas vezes você vai trabalhar no exterior, você vai fazer algum intercâmbio. E pior, você reter o passaporte de alguém, você está limitando a liberdade daquela pessoa. Então, existe um questionamento muito grande, isso já é questionado hoje na Justiça, se é razoável essa questão de apreender a CNH ou apreender o passaporte de devedor. Então, embora esteja na lei, muita gente considera que essa lei é inconstitucional. Então, existem vários entendimentos aí. Tem gente que considera que pode apreender, tem juiz que determina isso. Está arriscado, se o teu caso cair num juiz malandro, ele vai mandar apreender a sua CNH. Isso pode acontecer. Agora, passaporte também é a mesma coisa. Mas, tipicamente, tem três correntes aí. Tem o pessoal que acha que é ok, que pode apreender isso tudo. Tem o pessoal que acha que apreender a CNH é ok, porque você não está limitando a liberdade da pessoa. Ela pode continuar andando para cima e para baixo, de ônibus, de táxi, do jeito que ela quiser. Você não está limitando ela de andar na cidade. Mas passaporte não pode, porque passaporte, se você suspende, você está proibindo a pessoa de sair do país. Então, você está limitando a liberdade da pessoa. Seria uma pena de restrição de liberdade por dívida, que não pode pela Constituição brasileira. Então, tem esses três entendimentos. Um é que nada disso vale. Não pode apreender nada, porque nos dois casos é um erro. Eu acho isso. É lógico que é um erro. O CNH, o fato do cara usar a carteira de motorista dele, não quer dizer que ele tenha dinheiro. Quer dizer que ele pode estar trabalhando de Uber. É o jeito que ele tem de se virar ali. É aquele que você está querendo tirar a única forma dele se alimentar. Suspensão do passaporte também é um absurdo. Tem gente, então, que acha as duas coisas absurdas. Tem gente que acha que passaporte é absurdo, mas CNH é ok. E tem gente que acha que tudo vale. Pode apreender tudo. De qualquer forma, é um absurdo, porque, como eu disse, isso daqui é principalmente para a dívida com o governo. E dívida com o governo não existe. O governo é ilegítimo. Ele não pode cobrar dívida. Então, isso daqui, na verdade, não deixa de ser mera violência governamental. Aleatória contra pessoas. Então, cancelamento de cartão de crédito, não sei o que lá, coisa e tal. Isso daqui não me importa. Isso daqui eu acho que não faz diferença nisso daqui. Mas, enfim, o STF vai julgar agora e deve unificar o entendimento desse troço. É realmente muito raro, ultimamente, a gente ver o STF julgando alguma coisa que é realmente o papel dele. Isso aqui é o papel dele. Porque o que aconteceu nesse caso? Os idiotas dos deputados votaram uma lei que claramente contraria a Constituição. apreender CNH, apreender passaporte, contraria a Constituição. E agora os caras vão votar nisso daí. Vamos ver o que eles vão votar, o que eles vão aceitar nisso daí. Realmente é uma coisa que pode afetar muita gente, principalmente quem, como eu, sou empresário falido. Eu estou nesse barco aqui. Eu não duvido nada, mas dia menos dia, governo caçar meu passaporte e minha CNH. Nunca fiquei devendo dinheiro para a empresa privada, para a pessoa privada, nada. Paguei todas as dívidas. Mas governo, meu amigo, é impossível pagar todas as dívidas do governo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.